Na plateia, integrantes do grupo Maturidade Ativa do Sesc Cachora do Sul. No palco, a Coordenadora Municipal de Políticas Públicas para a Mulher. E em cena, o espetáculo Resgate-se. A exposição itinerante conta a história do Dia Internacional da Mulher. Momento de nós refletirmos sobre quantas mulheres tiveram papel importante na nossa história até nós estarmos aqui hoje, né? Datas significativas para nós. Para fazer a apresentação, Elisandra usou um vestido e acessórios de mulheres que fizeram história. Cada detalhe que está aqui, né? Essa sombrinha mesmo é da primeira prenda do Estado, Carla Gal. Essa roupa toda remete ao figurino dos tempos da Maria Imperatriz Leopoldina. Eu fico bastante emocionada. Eu acho que nós, mulheres, estamos sempre nos resgatando, nos reconstruindo, né? Nos moldando. E sempre com lutas diferentes. Eu me sinto honrada em trazer aqui um resgate do passado tão importante para a nossa vida. Um resgate da história da Imperatriz, da Cabo Toco e de Dandara. Margarete Schmidt, voluntária da coordenadoria, foi responsável pelo resgate de Dandara. São centenas de anos de sofrimento. Resgate de uma vida, de uma história, de uma situação que a gente não precisava passar. Como eu digo, se não tivesse essa cor na pele. Alterar tanto a vida do ser humano por uma capa de fora. Só isso. Isso é muito forte. O que representa para ti ser mulher, Margarete? Representa ter vida. Gerar vida. Representa tu ter que ser duas vezes mais forte. Por ti, por tua família, por teu esposo, por teus filhos, né? Ser mulher, para mim, significa ser como Dandara, uma guerreira. E ficou para nós, né? E para você que é jovem também, né? É muito bacana isso aí. O que que a senhora achou da exposição, da apresentação? Achei ótimo, muito bonito. Olha, parabéns eu pelo Sesc, né? O Sesc é uma criatividade, né? Para nós não tem coisa melhor aqui em Cachoeira do que o Sesc. Aplausos. 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 Obrigado.